e aí pessoas tudo bem com vocês o sistemático mais uma vez com um vídeo aqui sobre firefox e vamos mostrar como você tirar um melhor proveito da sua tela pois bem aqui estamos no firefox você pode observar que o título de janela me consome um bom espaço e para monitores com resoluções menores que full hd ou até mesmo quem sabe full hd e você quer tirar melhor proveito é esse título aí tá comendo um espaço vamos dizer assim desnecessário né é as abas poderiam muito bem estar aqui como é que a gente vai fazer para adicionar isso aí no firefox é simples você vai vir aqui no menu hambúrguer e personalizar tá vendo aqui tá selecionado barra de título você vai desmarcar logo em seguida você vai marcar borda de janela vou até maximizar aqui ó como vocês podem ver ele já pegou e já me deu já um bom espaço de tela se você for assim como eu agora uma dica extra e gosta de um tema mais dark né você pode vir aqui e adicionar tema escuro depois disso pronto o seu firefox vai ter aí o melhor aproveitamento de tela e além do melhor aproveitamento de tela tem esse tema aí mais escuro bem legal e é isso aí pessoal deixa um like compartilha indica também é nos apoia aí no padrinho sistemático mais do que uma vez é isso aí vamos que vamos tamo junto e deixa o celular que comenta isso você gostou e quer mais dicas rápidas assim para o canal permanecer com mais de dois vídeos aí e aí val Tenipo semana valeu fui a E aí E aí E aí E E aí E aí